Uma tentativa de ultrapassagem mal sucedida vitimou a estudante Elisa Azário, de 16 anos, nesta segunda, 28 de junho, na estrada do São Jorge, zona oeste de Manaus. Segundo testemunhas do acidente, Elisa dirigiu um carro e ao lado dela havia outro em alta velocidade. Ao tentar a ultrapassagem, o veículo da estudante levou uma fechada e perdeu o controle, acertando o muro de uma casa ao lado da avenida e o poste. O médico Genival Azevedo estava próximo ao local do acidente e prestou os primeiros socorros a Elisa. Ele disse que ela perdeu muito sangue e entrou em choque. Nós escutamos a freada no asfalto e em seguida o baque, que foi no muro e no poste lá. E correndo para a socorrida, né? Dentro do veículo estavam mais quatro pessoas. Três delas não correm risco de morte. Outra, identificada apenas como Rebeca, encontra-se em estado grave no hospital João Lúcio.